É isso aí pessoal, bom dia, bom dia, bom dia, mais uma vez aqui na feira ligado de afogagem azeira Pernambuco, senhores amigos É isso aí pessoal, curtam, compartilhem, inscrevam-se no canal, beleza? Olha aí pessoal, temos alguns bovinos aqui no pátio principal da feira, como vocês estão vendo, olha aí, beleza? Curta, compartilhe pessoal, inscrevam-se no canal, deixem o joinha, né Léo? Olha, vamos lá pessoal Vamos começar pelos currais, viu pessoal? Entra aí Leandro Pessoal, é aí, dois juntos, duas parelhas Vamos filmar pessoal, em seguida perguntaremos os valores, certo pessoal? Olha aí ó Só encabeixado, viu pessoal, não são mansos não 4.3.500, sabe aqui, viu pessoal? Olha aí Certo? É isso aí pessoal, curtam, compartilhem, beleza? Contato? 8.7.9.8169.0136 É isso aí É isso aí Pessoal, curta, compartilhe, inscreva-se no canal, deixa o joinha, certo? E vamos lá pessoal Olha pessoal, o aparelho é legal aqui, olha Grandona Viu? Aparenta ser manso Manso de carro, é patrão? Manso de carro Olha Viu o porte Parte traseira Se me der um curso Não é fácil Qual é a da linha da benda de Deus? Tá pedindo quanto dela, Matheus? 9.000 9 pessoal, viu? 9.000 9.000 aqui Top, né pessoal? Essa bezerra azul também ali É Capitão de cornel 1.700 1.700 Essa bezerra pessoal, viu aí 1.700 Feira de gado de afogagem azeiro Pernambuco Certo 14 de outubro de 2023 Será que é manso? Passando a mão em tudo aqui Eu choro Tem florinha que não tem Ah Vamos aqui em bônus Vai Tá vendo? Tá parecendo você Isso aqui é bem grosso, olha Isso aí pessoal Compartilhem Vamos lá Pessoal Estamos aqui no curral do Cício Olha aí Os animais que ele tem disponível Beleza? Olha Filmarei em seguida Perguntarei os valores Certo pessoal? Vejam aí Os pós Mancinha é Cício? É mancinha Mancinha pessoal E aí Cício? Bom dia Tudo mancinha? Boa Qual o preço do aparelho aqui? O aparelho aqui é 4.800 4.800 Esse dele é manticar Esse daqui é só passado Passado Passado, viu pessoal O de cá Olha aí Olha aí Oito mil pessoal aqui Manticar Manticar E esse daqui é só tão pequeno Esse daqui é 4.500 4.500 Quanto em cá também? 4.500 ali pessoal É só tá aqui 4.500 1.600 1.600 esse garrote Pessoal, aqui olha Certo pessoal? Isso aí Pessoal, isso aqui é do seu Vicento Não é Pepe? Que bom Que bom Manticar Bezerra da boca 100% Pessoal Olha Olha Manticar 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 Olha 2 de 100 pessoal, 4 de 200 a juntas e 2 de 100 2 de 100, 4 de 200 a parede, viu pessoal? Vê aí E as vaquinhas aqui senhor, você tá com? As vacas? Essas duas aí eu dou 5 por 100 2.600, 3.500, 3.500, 2.500, 2.000 Tem todo o preço, viu pessoal aí Certo pessoal aí? Olha aí, de 2.000 a 5, pessoal Certo E vamos lá pessoal Nós também somos bem mansinhos Se fosse um gado mais estressado, tava dentro do corra aqui não Ô roqueiro Isso aí pessoal, filho de gado de afogados Vai em Gazeira, perna louca Isso aqui é mansinho pessoal Curta compartilhe Olha Vem nóis Olha o vaqueiro, olha pra cá vaqueiro É isso aí pessoal Olha o vaqueiro, olha pra cá E alcançar Filma daquele ângulo Olha aí ó Olha aí ó Certo? Não consegui filmar direito pessoal Daquele ângulo, olha só lá aqui ó Certo? É isso aí É isso aí, curta, compartilhe, esquece do canal Deixa o joinha Vamos lá É isso aí pessoal, estamos aqui na feira de gado de afogados da Engazeira, perna louca Certo? E não poderia deixar de falar da Agroteca Entendeu pessoal? A Agroteca aí é uma empresa Que atua aqui na região Com a AGU, né E as diversas regiões também Certo? É uma empresa que Ela abrange aí a área de Bombeamento Solar Certo? E As parcelas dividem até em 72 vezes Certo? E 180 dias pra começar a pagar Além da redução imensa de 90% da sua conta de energia Faz uma PEC ainda conta com um sistema simples Que atende todas as demandas da população Certo? Aqui está o cartão O número pra contato é 8799891001 Certo? E nas redes sociais No Instagram É Agroteca Ponto Solar Beleza? Não deixe de dar uma passadinha lá e conferir os produtos da Agroteca Certo? Esses aparelhos aí pessoal É do vendedor Dodô Né? Consegui Alguns preços também Né? 3.800 4.200 Boi 3.200 ali Certo pessoal? Ok? Tem outros aparelhos aqui Eu não sei os valores Né? Tem um boi aqui só E aí? Beleza pessoal? É isso aí pessoal Nem todos aqui eu consigo os valores, ok? Então Se vocês gostaram Deixa o joinha Curta, compartilhe Inscreva-se no canal Certo? Feira de Gado de Afogagem Gazeiro Pernambuco Ok? Aqui é os produtos do Laércio Vejam aí Beleza pessoal? O Laércio conta com produtos aqui em cordas Em couro Enfim pessoal Infinidade de acessórios aí para o seu pet Seu bovino Ok? Olha aí ó Também conta com chapéus aqui Todos os estilos Couro Boné normal Beleza? É isso aí Aqui é a feira de caprinos e ovinos da cidade Certo? Olha aí ó Olha só pessoal Olha aí ó Feira de caprinos e ovinos 450 450 450 Olha meu amigo obrigado Valeu Pern Eu já venho te pagar viu E aí? Primeira? Primeira cara Socava R$320,00, o Ricardo aqui R$380,00 R$320,00, R$380,00 R$450,00 R$450,00 aqui, viu, pessoal? R$450,00 É isso aí, olha Vindo para dentro do bolo, cadê o contato? Contato da terra, hein? Viu, pessoal? Viu, pessoal? Vou entrar em contato comigo, hein Valeu, gente Valeu Dois bordas aqui Vai, Bastão Vai, meu filho, tá com direção hoje, meu filho Massa, né, pessoal? Vamos lá R$250,00, pessoal R$250,00 R$250,00 Aqui estão a R$250,00, viu, pessoal? O valor? R$250,00, olha R$250,00 É isso aí Valeu, Inan Obrigado, Ju Pessoal, aqui está de R$150,00 a R$400,00 Beleza? Os valores Dá uma mojada aqui R$450,00, pessoal, a cabra, viu? R$150,00 Ok? R$150,00 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 R$250,00 R$250,00 a que está no carro, viu, pessoal? Olha aí R$150,00, R$150,00 R$150,00, R$150,00 Olha aí R$290,00, pessoal, vejam só R$150,00 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 R$500,00 R$150,00 300, 300, pessoal, varia de preços, viu, aqui, olha, olha aí, muito bom aqui, pessoal, e vamos lá, viu, é isso aí, pessoal, isso aqui é o enorme espaço da feira do gado, aqui, viu, aqui está a descarregadeira, beleza, ali ao fundo está a feira do gado, certo, ali está lá, 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 passamos lá para filmar, olha aí, o pessoal toma café ali, pessoal, olha lá, certo, feira do gado, viu, pessoal, muito obrigado aí por vocês verem os vídeos, certo, agradeço demais, pessoal, forte abraço, pessoal, até mais e fui!